Claudinho, parabéns pela vitória e que belo gol. Obrigado, a gente teve uma oportunidade ali num rebote do Zé Carlos e eu tive a felicidade de acertar o chute. E o mais importante eu acho que foi a vitória aí, nossa segunda vitória na competição. Agora nós vamos ter um jogo difícil, mas eu acredito que a nossa equipe vai fazer um bom jogo no Rei Pelé e eu espero que a nossa equipe possa sair com a vitória. O Corinthians teve um momento difícil, poderia ter levado gols, mas quem não faz leva. O Corinthians acabou saindo com uma bela vitória. É, o Cururipe é uma das melhores equipes da competição, uma equipe que tem um grande treinador, bons jogadores. E foi um jogo aberto, nós tivemos muitas chances, eles também. E no segundo tempo tivemos uma felicidade de fazer o gol e agora já pensar no jogo de quarta, que vai ser um jogo muito mais difícil. Claudinho, está bem preparado para fazer um belo campeonato? Ah, estou me preparando para isso, joguei os três primeiros jogos. Eu sei que para mim que fiquei um tempo parado, está sendo muito difícil. Mas eu estou me dedicando aos treinos, contando com a força do Tiaguinho e do Lorival. E eu espero que eu possa fazer uma boa competição e possa colocar o Corinthians aí no lugar que ele merece. Zé Carlos, segunda vitória e segundo gol do Zé Carlos, parabéns. Acho que a vitória foi importante, né? É claro que a gente sempre vem passar nos clubes com esse objetivo. Hoje, graças a Deus, tive a felicidade de ajudar mais uma vez, estou muito contente. Acho que quando a gente luta, a gente trabalha com honestidade, com humildade, as coisas acontecem, né? Esse grupo está lutando bastante, está querendo. Acho que o empenho de todos, da comissão, da diretoria, está sendo o melhor possível para que a gente venha dentro de campo e venha desempenhar nosso futebol. O Zé Carlos, com essa garotada, é isso mesmo? Um líder, um jogador experiente no meio da garotada pode fazer um grande campeonato? Acho que sim, né? Pouca experiência que tenho ainda, com 27 anos. Ainda me sinto um garoto, mas por passar em muitos clubes grandes e ter trabalhado lá na Europa, né? Acho que a experiência também para passar, para orientar, é importante, né? Acho que eu estou muito contente, os companheiros vêm me ajudando também, apesar da experiência. E eu espero cada vez mais ajudar o Corinthians, enquanto estiver aqui, enquanto estiver com meus companheiros, e lutar dentro de campo para a gente conseguir os objetivos. Zé Carlos, você jogou pela Série B, pela Portuguesa, no ano passado, teve uma bela passagem no futebol paulista. Está com um tempo sem marcar. Hoje, finalmente, aquele golzinho saiu, né? Graças a Deus, eu acho que eu venho sempre trabalhando aqui, quem me acompanha no dia a dia sabe disso. Venho trabalhando na finalização, acho que falta. Acho que quando você quer, as coisas acontecem. Eu acho que temos que ter experiência, os pés no chão, ter humildade também, porque isso é importante no futebol. E, graças a Deus, os gols estão saindo, eu agradeço a Deus e espero continuar. O Série B vem pela frente aí durante a semana, qual a tua análise sobre esse jogo? É um jogo difícil. Com a grande torcida, com grandes jogadores, já joguei, sei como é. A torcida vai aparecer, vai incentivar e a gente tem que continuar jogando o nosso futebol em busca da nossa vitória. Nós, na estreia, não pontuamos em casa, gerou uma desconfiança, mas o grupo correspondeu. Dois jogos difíceis contra o Asa e agora contra o líder do campeonato, até antes da rodada, e nós correspondemos. Eu acho que mostra o nível de profissionalismo dessa equipe, apesar de ter uma faixa etária muito baixa, eles têm correspondido à expectativa. Próximo jogo com o CRB. Eu vi o Alarcão falando que vem reforços, é por aí? Não sei, eu acho que é uma parte administrativa, a gente não tem essa diretriz. Vamos aguardar, pelo menos não me comunicaram nada. Chegando reforços, nós vamos analisá-los. Mas a gente tem que deixar enfatizar muito o profissionalismo desse grupo, porque nós não estamos tendo tempo de treinar. São treinos ínfimos, onde a gente trabalha com 25, 40 minutos no máximo, e eles têm correspondido de forma tática. Principalmente quando a gente faz a variação tática dentro do jogo, eles têm correspondido. Próximo jogo do CRB, mesma pegada, mesma liderança do Zé Carlos dentro de campo? E mesmo humildade, né? Passo a passo, degrau a degrau, o Corinthians com a sua humildade tentando pontuar jogo a jogo. Não devemos esquecer a grandeza do CRB.